Existem mais religiões do que fé. Isso é muito triste. Mas as pessoas vão lá em busca de Deus. Deus está nelas, elas não acreditam nisso. E as religiões, às vezes elas prometem coisas. E essa promessa não cabe às religiões, cabe à pessoa ter fé. Eu nasci, praticamente antes que eu nasci na Umbanda mesmo. Mas só que eu não queria, eu era muito nova, não estava querendo compromisso. Eu cresci no meio desse compromisso e aí eu não queria mais. Então o que eu fiz? Eu fui procurar a igreja evangélica. Minha irmã estava frequentando a minha igreja evangélica e uma amiga minha também. Aí eu fui. Foi uma, foi duas, foi três. Mas eu não me dei muito bem. E eu sempre fui muito questionadora. Então eu questionava muitas coisas. Não quero discriminar ninguém. Mas eu não me sentia vontade nesse período, nessa igreja, nessa forma. Aí, não dando por satisfeita, fui para a igreja católica. Fui para a igreja católica, fiz catecismo, crisma. Meus filhos também fizeram. Mas também houve variáveis que eu questionava muito. Sobre algumas partes da missa, coisas que nunca se renovavam. Eu falei, meu amor, eu acho que não estou bem em todo lugar certo. Está difícil me adaptar a isso. Eu acho assim que a religião, ela não pode existir, para mim, algum acorrentamento muito forte. E às vezes eu achava que aquilo tudo, para mim, era uma coisa... Sabe uma cartilha de obediência? E eu falava, não, eu acho que se você tem noção da Bíblia, se você sabe o que é certo e o que é errado, você não precisa de uma cartilha de obediência, você precisa de uma consciência. E aí eu conheci a Dona Madalena, que é uma pessoa muito... Nossa, eu adoro, eu tenho saudade dela. Dona Madalena, ela é do grupo Caminho da Luz, o Cadecismo, né? E ela me fez um convite, porque... Era minha vizinha, eu comecei a conversar muito com ela. Ah, não, eu gostaria muito que você fosse. Aí eu fui, fui conhecer, comecei a estudar o Cadecismo. Estava gostando, aí eu falei, ah, que alívio, né? Estou feliz aqui, aqui... Eu não queria voltar para o Andor Madalena. E toda vez que eu entrava lá, tinha um senhor que ficava me olhando. Aí eu passava, ele era enorme, sabe? Tinha até meio que medo de ver, porque eu estava com medo de obedição, né? Parece ser bravo. E aí, um dia, sentada lá, fazendo minha reflexão, ele sentou do meu lado. Eu falei, meu Deus, o que é que ele vai me falar? Aí ele fez assim, posso conversar com você? Você pode, claro. Falei assim... Eu vou falar uma coisa, talvez, de um caminho para você. Para que você não se perca de novo. Ele não sabia nada da minha vida. O seu lugar não é aqui. Eu falei, ah, meu pai amado. Outra vez? Não. Não é aqui. O seu lugar não é aqui. Ele falou assim, você é um budista. E você tem todo um trabalho e uma missão na Umbanda. Se você insistir ficar aqui, uma hora vai acontecer como as outras. Você é questionadora. Enquanto você não entender o que você busca, você vai ter que traugar o seu caminho. Você já passou por outras religiões? Ah, tá bom. Eu saí. Pedi licença, muito triste. Achei que eu estava lá no paraíso. E eu falei, ah, meu pai amado, vou ter que sair. Sali. Muito triste. E achei um outro lugar. E lá eu fiquei durante muitos anos. Até descobri que o meu dom era... A minha missão era ser sacerdote. Só que eu parti para um outro lado da parte da espiritualidade também. Que foi as terapias holísticas. E passei a estudar alquimia, terapia holística, física quântica, junto. Tudo isso é voltado para uma filosofia espiritual. Então, qual era o meu questionamento dentro dessa parte religiosa e dessa parte que eu estudava? O ser humano acaba se apegando muito ao que é material. O ser humano gosta de prova. E isso, eu falo que às vezes é um acorrentamento nosso. Porque você crê num padre, você crê num pastor, você crê num pai santo. A gente não pode pôr, a gente pode ter um respeito pelo sacerdote. Mas eu não acredito que você tem que impor isso. E se sentir assim. A obrigação do sacerdote qualquer um. É o caminho. Mas não apegado a dogmas, crenças limitantes, eu acho. É acreditando em nós. Se você tem fé em você, você está com fé em Deus. Você está com fé no universo. Se você confia em você, você está confiando em Deus. Então, hoje eu estou de férias das religiões. Mas eu trinei um caminho espiritual assim, bem longo, bem intenso. E aí, eu estou voltando ao meu universo que eu amava muito, amo até hoje. Que era a terapia holística. E voltando a me aprofundar às minhas terapias, aos meus cursos, meus estudos filosóficos. Porque eu acho que só assim, se eu quero cuidar e ajudar alguém, Eu acho que eu tenho que ajudar alguém expandindo a mente dela para uma liberdade maior. Ah, eu simplesmente acho que as pessoas têm que expandir a mente delas. Elas têm que dar valor a elas. Valor ao que Deus deu. Você veio para cá, para a terra. Então, você tem que dar valor a isso. Ele confiou que você ia vir, que você ia fazer a sua missão. Ele não é um Deus de castigo nem de cobrança. Mas ele sabe que você tem uma evolução. Você tem seus códigos a serem abertos para você entender quem a mente você é. Então, eu penso que cuidar também é isso. Não de uma forma incisiva, mude amanhã mesmo. Mas de uma forma que a pessoa passe a refletir como eu passei a refletir sobre essas questões. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto